Eita, olha essa alteração aqui! Olha essa alteração aqui! Vocês viram isso aqui? 87, 88 com coins, 89 a 91 não negociável. Opa! Tivemos novidade aqui, hein? Ah! Agora tá explicado, galera! Agora tá explicado! Lembra que eu tinha comentado com vocês, lá no vídeo de mais cedo, que a gente teve cartas que foram renderizadas dentro do Contratações Misteriosas? Olha só onde elas estão! Deixa eu puxar o post aqui pra vocês, ó! Olha isso aqui! Deixa eu puxar o post aqui pra vocês, ó! O Artemi, galera, quando clareou o dia, ele trouxe essa postagem aqui pra gente. Lembra? Que algumas cartas, elas tinham ganhado versões duplicadas de qualidade básica. Matauz, Yashin, Ronaldinho, Van Basten, Puyol, Gullit, Best, Nesta e Figo. E ele tinha achado também nas pastas, carta do Haaland, Rubem Dias, Benzema e Lewandowski. Dentro da pasta do Contratações Misteriosas. Agora tá explicado! Agora tá explicado! A gente, quando abre esse pacote aqui, a gente pode tirar um jogador não negociável que inclui essas versões aqui, certo? E ainda pode tirar do deck junto. Garantido! Isso aqui foi maneiro, hein? Isso aqui foi maneiro pra caramba, tá? E isso aqui é o que... O... O nosso amigo aqui... Teve um mano aqui... O... O José Vinícius, que comentou que isso aqui pode mexer no mercado, hein? Isso aqui pode mexer bastante no mercado, hein? Agora, galera, sendo muito sincero com vocês... Olha só! Aqui! São cartas 88 possíveis, ó! Dois do decks garantidos e 100 mil coins. Caraca, mano! Caramba, mano! E agora, José? E agora, mano? Olha isso aqui! A EA, cara, ela... Cara, a EA não brinca em serviço, mano! Olha o que a EA fez! Olha o que a EA fez! Vocês têm noção disso aqui? Ela simplesmente... Te apertou na parede! Se você escolher uma carta... 91... 89 a 91... Que seria o geral mais alto... Eles te dão do deck de garantia! Certo? Se você escolher um 88... Eles te dão dois do decks de garantia! E 100 mil coins! E se você escolher um 87... Tu ganha o Masquerana 91! Aí vai a pergunta... Qual que vale mais a pena? Se a gente parar pra pensar... Vamos raciocinar! No momento que a gente tá... Por exemplo... Uma carta 89 a 91... Ela faz uma frente! Por exemplo... Se você tirar um Zico... Se você tirar um R10... Se você tirar ali uma carta do Matthaus... Se você tirar um Gullit... Um Best... Até mesmo um Haaland... Ou um Benzema... Ou até um Lewandowski... Mas mais colocando esses aqui de frente... Que eu citei... Zico Matthaus... Ronaldinho... Best... E Gullit... Você se dá bem! Seria uma carta que é titular em grande parte dos times! E você poderia até inclusive... Fazer aquela estratégia de ir lá no mercado... Comprar uma carta dessa com valor de mercado... Jogar essa aqui em cima... Por exemplo... E ainda fazer um dinheiro federal... Garantindo um do deck... Se a carta não for do teu interesse... Agora... Se você optar por uma carta 88... Que tem alguns icons bem topos aqui... Tipo o Roberto Carlos e o Petit... Certo? Você ganha dois do deck... Um nosso... E cem mil moedas! Beleza? Que você pode fazer o mesmo esquema... Ou até melhor... Para upar uma carta dessas! Vamos colocar a situação hipotética... Que tu abre o pack... Tira um Roberto Carlos! Certo? O que você pode fazer? Você pode ir lá no mercado... Comprar um Roberto Carlos... Pegar esse Roberto Carlos... Jogar em cima do teu Roberto Carlos... Pegar esses dois do decks aqui... E colocar o Roberto Carlos... Lá no geral 93... Olha que doideira! Olha que doideira! Isso aqui das contratações misteriosas... Quanto tá custando um Roberto Carlos, por exemplo... Que tá defasado no jogo... No geral 93... Ó... Quanto tá custando um Roberto Carlos, por exemplo... No geral 93... Que seja... 125 milhões de coins... 131 milhões de coins... E nem tem pra vender! Isso aqui é a tendência que bate até uns 200... Loucura! Tá? E se a gente parar pra analisar, galera... Se a gente parar pra pensar... A primeira contratação misteriosa... A primeira oferta... Ela é aquela... Que é mais vantajosa a longo prazo... Entende? Então assim... Isso aqui, cara... Vai ser teste pra cardíaco decidir... Beleza? Porque o 88 e o 89... Eles te dão algumas vantagens interessantes... Só que o 87... Você vai ganhar uma cartinha meio bunda, meio bosta... Mas você vai pegar uma carta do Mascherano... Bernardo! Pegar uma carta do Mascherano ou pegar essas cartas aqui? Galera... Uma carta do Mascherano a essa altura do campeonato... Ela é uma carta muito diferencial... Tá? Porque se você parar pra analisar... Tudo como um todo... As duas únicas cartas que você tem do Mascherano no jogo... Sobrando... É pra quem comprou o passe... Prêmio... Que já pegou um Mascherano... E pra quem vai ter a condição... Que ela não é simples... Ela não é simples... Ela é difícil pra caramba... Por exemplo... De fazer... Essa troca aqui... Que praticamente ninguém... Tem condições... Básicas... De fazer isso aqui... Porque você estaria casando... Cinco do deck... Que fariam totalmente a diferença da tua progressão... Pra upar cartas 88 e 89... Certo? E ainda assim... Terei que casar duas cartas 90... E carta 90 atualmente... Pra colocar no time... Não é pra casar em troca... Então assim... Cara... Aí é que são elas... Eu num primeiro momento... Sendo muito sensato... Muito sensato... Sendo aquele cara assim... Vamos pensar o que tem que ser pensado... Eu optaria... Pelo 87... Mas optaria pelo 87... Tá? Com aquela dor de cotovelo... De tá deixando talvez passar... Milhões de coins... Batido... Beleza? Tipo assim... Eu pensaria a longo prazo... Certo? Porque a tendência... Por exemplo... De janeiro ali... Final de dezembro... É que a gente tenha muita carta 90 a mais no jogo... E pra upar carta 90 a mais... Ou a duplicata 90 a mais que é caro... Ou... Cartinhas do Mascherano... Universais...